Estamos aqui na Conferência Estadual do Rio de Janeiro, mais um passo importante para a Conferência Nacional que será realizada 5 de agosto em São Paulo, com a presença do presidente Lula. Elas estão acontecendo em todo o Brasil, nas capitais, no interior. Percebe-se uma grande mobilização, uma mobilização importante, até superando um pouco nossas expectativas. E isso vai se consolidar num documento propositivo, para frente, que concorre às eleições presidenciais, de resgate do SUS constitucional. Não queremos um SUS precário, não queremos um SUS subfinanciado, não queremos um SUS centralizado, não queremos um SUS subjugado pelo setor privado, queremos um SUS equitativo, de qualidade, democrático, radicalmente, como falava desde o início o movimento da reforma sanitária brasileira. Esse resgate histórico estamos aqui hoje para fazer.